Olá, tudo bem? Antes da historinha de hoje começar, lembra aqui de curtir esse vídeo e se inscrever no canal Te Conto um Conto que me ajuda muito, tá bom? Ah, e eu deixei aqui na descrição uma lista de brinquedos e livros educativos para a mamãe ou o responsável entrar e dar uma olhadinha, também vai me ajudar demais. E agora sim, vamos para a historinha! O Natal das Fadas Era uma vez uma fadinha que adorava o Natal. Era sua comemoração preferida. Na Terra das Fadas era uma data muito especial, uma festa cheia de alegria. Todas as Fadas se reuniam no Bosque Secreto, um lugar mágico de difícil acesso e que só elas conheciam. Lá, as Fadas se divertiam, conversavam e dividiam uma bela refeição. Não, nenhuma fada ficava de fora dessa, não. Quando o momento estava chegando, fadas de todo o canto começaram a aparecer. A pequena Fadinha não continha sua ansiedade. Esperaram o ano todo e não via a hora da festa acontecer. Mas, de tão ansiosa que estava, não prestou atenção por onde andava. Se perdeu das outras Fadas. Quando se deu conta, não reconheceu onde pararam. A Fadinha ficou apavorada. Isso nunca havia acontecido. Correu de um lado para o outro, tentando encontrar o caminho. Mas, quanto mais desesperada ficava, mais perdida se tornava. E, em locais mais desconhecidos, entrava. Quando se reuniram todas as Fadas, de uma sentiram falta. Uma Fadinha, que não perderia o Natal por nada. E se dividiram para procurá-la nas redondezas. Enquanto a Fadinha, que não conseguia pensar com calma e clareza, desistiu de zanzar por lá e sentou-se a chorar. Triste, sozinha e apavorada, a Fadinha ouviu entre seu choro algumas vozes distantes. Levantou-se num instante, muito aliviada. E respondeu aos gritos quando foi chamada. As Fadas a encontraram e juntas começaram a voltar. Entraram no bosque pouco antes de o Papai Noel chegar. A Fadinha ficou muito feliz e agora sabia. Nos próximos anos, prestaria atenção em tudinho. Pra nunca mais se perder no caminho. É, e ainda bem que a Fadinha foi encontrada e não perdeu sua festa favorita. E ó, se você gostou dessa historinha e das outras desse canal, lembra aqui de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no Te Conto um Conto pra receber mais historinhas como essa. Então é isso e Feliz Natal! Tchau! Tchau! Tchau!